Olá, eu sou Jean Carlos, diretor da Clique Soluções do Centro de Ensino. Estou aqui hoje com a Graciela, a diretora do Centro de Educação Infantil Reencantar. Nós estamos aqui para anunciar uma grande parceria para 2021. Considerando que o Centro de Educação Infantil Reencantar atua na educação infantil e a Clique Soluções atua no ensino fundamental e médio, estamos aqui hoje para firmar uma grande parceria, aonde dará uma solução completa para as famílias, desde a educação infantil até o terceirão do ensino médio. Isso mesmo, Jean. Estamos aqui então para formalizar essa grande parceria com a Clique mais Centro de Educação Infantil Reencantar, que na qual já utilizam do mesmo material pedagógico, que é da Rede Pitágoras, e estamos com uma proposta bem bacana para 2021. Venha, faça sua visita, matricule seu filho na Educação Infantil Reencantar, juntamente com a Clique. Formalizando essa matrícula, você terá desconto para o seu filho, tanto na Educação Infantil como nas séries iniciais, também no ensino médio, que engloba todo o ensino fundamental. Reencantar e Clique, ambos com desconto especial para vocês. Confira! São nos momentos difíceis que nascem as grandes parcerias. Entre em contato pelo telefone e WhatsApp 47 3533 5815. E para mais informações sobre a educação infantil do Centro de Educação Infantil Reencantar, entre em contato pelo WhatsApp 47 3533 2206. E para mais informações sobre a educação infantil do Centro de Educação Infantil Reencantar, Obrigado.